e sejam bem-vindos ao canal comando das favelas Fala galera beleza tranquilidade total seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal comando das favelas na área rapaziada e antes de começar o vídeo de hoje eu quero deixar bem claro aqui para vocês acesse o nosso grupo do telegram deixa o like deixe seu comentário abaixo que é muito gratificante para nós e hoje a gente vai falar sobre o bairro de queimados na Baixada Fluminense o que está acontecendo no bairro de queimados ultimamente está sendo uma briga interna ou seja extrema de três facções seja ela o comando vermelho o terceiro comando e a milícia sendo que nos últimos confrontos que teve a galera da tropa do osso junto com a tropa do Jetta conseguiram tomar o complexo ali da torre e tá tentando migrar a parada da milícia ou seja expulsando o terceiro comando e a milícia local com isso a torre era do traficante Álvaro Malaquias que ordenava dava as ordem lá que é o traficante Peixão de Parada de Lucas e com isso que tudo que vem acontecendo o comando vermelho quer quebrar as fontes financeiras de Peixão para sim tentar entrar na cidade alta coisa que está sendo difícil devido o alto valor pago em arrego para os corruptos com isso se os traficantes do comando vermelho conseguir permanecer nas áreas que o Peixão tem preço ou seja também recebe ganhos assim como a torre e também Nova Iguaçu que é o outro ponto estratégico que o comando vermelho pretende entrar que é no inferninho em Comida do Soares que também é liderado pelo Óvaro Malaquias Peixão com isso quebrando as fontes financeiras da onde vem o maior lucro dele para pagar o arrego da cidade alta isso seria uma possível invasão naquele complexo ali não tô dizendo que pode acontecer mas provavelmente esse é o plano do comando vermelho e com isso provavelmente será que Álvaro Malaquias o Peixão deixará isso acontecer ou vai ter uma investida eu quero que vocês deixe os comentários aqui abaixo aqui deixe o like para fortalecer o nosso canal comente compartilha e lembre-se vida do crime não compensa e aí e aí Obrigado.